Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Leone das Borges novamente aqui para fazer um vídeo rapidinho para responder a mais um inscrito do canal aqui que deixou um comentário aqui embaixo na área de perguntas. Então eu vou responder ao nosso amigo João Batista. Basicamente eu leio a pergunta e respondo na hora. Então às vezes falta alguma coisa, se surgiu dúvida coloque embaixo nos comentários, vou fazer o possível para trazer um vídeo mais completo sobre esse assunto. Não esquece também de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se o pessoal estiver curtindo, estiver dando like, visualização eu vou continuar aí esse projeto por mais tempo. Então vamos lá, tem mais perguntas também no canal. Tem a playlist chamada LB Responde, Leone das Borges responde que eu respondo mais perguntas aí. Vamos lá, João Batista pergunta assim, na verdade é um comentário eu acho isso aqui, vamos ver. Professor Leone das, boa tarde, eu vejo o DPS como se fosse um estabilizador. Se for alta corrente, o DPS atua tirando o excesso da alta corrente e que manda para o meu aterramento interno. Ele será descarregado no aterramento. É mais prático o meu DPS. É ligado no meu aterramento do meu QDC. Professor me corrija se eu estiver errado. Forte abraço, atenciosamente. Eu já termino de ler. Esse entendimento está certo. O DPS, quando ele chega a um pico elétrico, um surto elétrico, ele descarrega através do aterramento. Eu só não concordo muito com o termo estabilizador. Porque quando a gente fala de estabilização, ou o equipamento estabilizador, o que o estabilizador faz? Ele estabiliza a tensão. Então, por exemplo, é 127 volts. Quando tem um pico de energia, vem a 145, ele reduz essa tensão, ele mantém em 127. Porém, quando vem uma subtensão, que ele abaixa essa tensão, até um certo limite, o estabilizador consegue levantar essa tensão. Então, mesmo que a tensão oscile, por exemplo, a tensão correta é 127. Ela vai a 135, depois baixa para 123. Então, o estabilizador, ele literalmente estabiliza. Por isso, eu não posso comparar o DPS com o estabilizador, porque ele não estabiliza. Ele simplesmente é um dispositivo de proteção contra surtos elétricos. Vem um pico muito alto dentro do limite do DPS, ele vai atuar e vai proteger a instalação elétrica. Aí sim, como ele falou, descarregando pelo aterramento. Vamos ver. Espero receber um abraço, seu professor. Leônidas, sou seu fã. Então, João Batista já está recebendo um abração para você. Você, para mim, é o melhor professor da internet. Parabéns, chefe. Manda um abraço, manda um abraço, que eu era, eu era ser faísca, deve ser senhor faísca. Hoje, não sou mais devido aos conhecimentos que o professor tem compartilhado conosco. Seus vídeos são os melhores para ensinar. É preciso talentos. Veja que os seus talentos na elétrica são excepcionais. Parabéns, não esqueçam do meu abraço. Então, brigadão, João Batista. E eu fico muito feliz. Você viu aqui que ele fala que ele era um senhor faísca, né? Senhor faísca, para quem não sabe, é aquela pessoa que não entende de elétrica, que vai se meter com elétrica, faz tudo errado. Inclusive, colocando pessoas, a vida de outras pessoas em perigo. Então, ele diz aqui que ele era um senhor faísca, e através do conhecimento adquirido aqui no canal, ele tem deixado ser um senhor faísca. Eu fico muito feliz com isso, porque é justamente essa a intenção desse canal, trazer conhecimento para as pessoas. E eu falo para você, eu também já fui senhor faísca. Eu já fui. Você acha que eu nasci sabendo? Não, eu já cometi muito erro, eu já fiz muita coisa errada, já fechei curto-circuito, já aprontei bastante. Só que eu fui aprendendo, eu fui estudando, principalmente estudando muito, sempre fui estudar bastante. O que me interessava na escola, eu não estudava muito, não. Mas deixa eu sair para lá. Então, assim, o que me interessava, por exemplo, a elétrica, eu sempre estudei bastante. Questões de vídeo também, eu me interesso muito, eu estudo bastante. Então, assim, através desse conhecimento adquirido, que eu deixei de ser um senhor faísca. E eu acredito que todo eletricista já fez coisa errada. Então, assim, esse comentário me deixa muito feliz, porque é justamente essa a intenção. A gente corrigir o que está de errado, e não tem outro jeito. O ensino é a melhor maneira. Corrigindo, às vezes é chato, ah, o cara fez errado, eu tinha que ter feito assim. Tem gente que não gosta, mas é a única maneira que eu encontro é corrigindo, mostrando para você o que está errado, para você poder fazer o que está certo, e a gente melhorar aí o conhecimento de todos os trabalhadores da área de elétrica. Então, João Batista, um grande abraço para você e todos os eletricistas aí, que têm aprendido bastante aqui com o canal. Não esqueça de deixar meu like, compartilhe esse vídeo também, marque seus amigos eletricistas, e se você não é inscrito, inscreva-se no canal e convida eles para se inscrever também. Um abraço e até o próximo vídeo.